TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Saudações Celeste, Nação Azul, estamos aqui no coração de Belo Horizonte, Praça 7, lugar onde a torcida do Cruzeiro comemorou seus maiores títulos e fomos nós que aqui também comemoramos mais, porque somos o maior time de Minas. E hoje pra fazer essa matéria, tu é uma pessoa super especial, gatíssima, poderosa, maravilhosa, absoluta. Olha quem tá comigo aqui hoje, gravando. Oiêêê! Tô fobando, não é troco não, viu mano? E aí Mari? Chegamos. Pela ordem? Tudo bem. O que você espera pra esse clássico aí de domingo aí? Eu espero atropelar, não quero chegar com brincadeira não, não quero pouca coisa não, eu quero é potência total, cruzeirão cabuloso. E nós vamos inclusive agora entrevistar algumas pessoas passando pela Praça 7 aqui e ver a expectativa pra esse clássico, certo? Vamos lá. Vamos lá? Bora. Bora. Eu vou te detonar, a máfia é o terror, o terror de PHD. Sabe como é que é Praça 7, né Fia? Quem é negócio? Compre ouro, vem do ouro. Foto na hora, foto. Vai tirar? Encontramos um militante da Máfia Azul, cara guerreiro mesmo e tal. Expectativa pra esse clássico de domingo aí, o que você acha? A expectativa aí, né? Cruzeirão tá uma melhora aí, né? Do orto, né? Nas últimas vezes que nós jogamos lá contra eles lá, só deu nós, né? Então é tudo nosso lá, nós vamos invadir lá. Sabe o que foi engraçado naquele último clássico que teve? Rafael Silva fez aquele gol e saiu batendo asa? Socorro, eu não aguentava mais gritar. Cheguei em casa sem voz nenhuma. Vamos ficar rouco lá. Cantar e apoiar o tempo todo? Vamos, enquanto a maior de menina estiver lá, nós vamos estar apoiando. Cruzeiro, 105 minutos e é cruzeiro sempre. Tem palpício pro Baclar? 2x0 cruzeiro, Arrascaeta e Henrique. Olha um cruzeiro nesse aqui, ae cruzeiro é que eu vou louco, a praça tá lotada. Vem cá, vamos falar com a gente aqui. Animado pro clássico de domingo? Tô, ué. Tá com a expectativa do melhor possível? Tô, ué. Tem que melhorar bastante, viu? Mas com a ajudinha vale. Vai, não vai? Vai. Torcida presente. Vai. Cantando e empurrando. Vai. Mafia azul, cabulosa, igual cruzeiro. É nóis. Família aqui na Praça 7, vamos saber, qual que é o seu nome, bebê? Dois. É Jefferson. Ai, ele tem dois anos, mas não falou o nome. Jefferson, conta pra gente, pai, vai torcer agora no domingo de clássico? Vai. Você tem palpite? 2x1, cruzeiro. Ae, cruzeirão cabuloso. É nóis. Vamos falar de clássico, vamos falar de dia dos namorados. Vai namorar ou vai torcer? Torcer e namorar. Vai. 3x0, fora o baile. Cruzeiro vai deitar? Vai. Deitar e rolar lá no outro. Oiê, olha a máfia, que a máfia é presente. Eu gosto da pessoa que mostra na pele. Expectativa pro clássico agora de domingo? Domingo tem que ser o cruzeiro, nós temos que ir com a raça e tudo, não importa aonde for, nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar. Opa, 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 opa. Falta! Falta! Ela ficou sem graça, porque ela tava no telefone, aí eu cheguei aqui. Domingo nós temos clássico, cruzeiro e atlético. Espero que o cruzeiro ganhe. Isso, exatamente. A fase não tá muito boa, não, né? Não, não tá muito boa. Tá precisando vir jogador? Tá, tá precisando. Diretoria precisa contratar? Preciso. Diretoria tem que dar uma mudada também. Tem placar pro jogo? 2x0, cruzeiro. Vamos fazer pra câmera uns 6 ali, só pra provocar? De leve, de leve, de leve. Cruzeiro e atlético. Tô vendo que está a camisa da máfia azul cabulosa aí. Cruzeirão cabuloso também em campo. O que você espera desse clássico? Vitória, lógico. E essa correria aí, irmão? Nossa, cara, é pra correria. Tá muito? Falando em correria, expectativa pro clássico de domingo. Com certeza, cruzeiro 2x0. É nóis. Pela dificuldade que nós não temos, nosso elenco não tá lá aquelas coisas. 2x1 tá de bom tamanho. Domingo, dia de clássico, dia de torcer, apoiar o time que não tá lá aquelas coisas. Claro, hein? Vamos apoiar até o final. O momento tá difícil, difícil, realmente. A equipe menina tá tudo ruim, né? Mas o Cruzeiro, a imagem do Cruzeiro, igual o Inês, resplandece. Clássico não tem preferido não, né, mano? É escolha, é determinação, é vontade. Se os caras quiserem jogar, os caras vão jogar, mano. Isso aí é só eles querem mesmo. Pois é, pessoal. Terminando nossa matéria aqui na Praça 7, lugar do Cruzeiro... Será que hoje vai? Vai. Pois é, galera, finalizando a matéria aqui na Praça 7, lugar onde concentrou o maior número de cruzeirenses. É um recorde, mais de 2 milhões em 1996, quando estávamos comemorando a Copa do Brasil sobre aquele timarço do Palmeiras. Mas o time também era foda, era cabuloso, né? Marcelo Ramos, Nonata, era um timão. Ô, 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 Nonata, adoro. Vamos comparecer, mas com paz, gente. Saiu do campo, saiu do estádio. Deixa a briga pra lá, sempre um vai ganhar, que seja o Cruzeiro, claro. Mas vamos torcer, vamos levar na esportiva, não tem jeito mesmo. E ó, recado pra galera aí, ó. Todo mundo às 10 horas da manhã, na sede da Máfia Azul, no Barro Preto. Porque vai ter boi não, irmão. Aqui é Cruzeiro, e o Cruzeiro ganha lá dentro, irmão. É nóis. Estaremos lá. Dá uma olhadinha aí no tempo do vídeo, quanto que ficou. 6 a 1. TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH. Tem sempre um perto de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri